MÚSICA PORTO GOLASSO 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 DE BEDITARAMI UM CHAPÉO QUE CHEGOU NO TAPETE VOADOR DO IRANIANO GOL 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 É DO PORTO PAUL VIDÃO A MAGIA DO IRANIANO 2.001 NOITES A abrir o ativo em Marcelo É um golaço de Mehdi Taremi Aproveitou uma oferta Do meio campo defensivo da equipa do Gil Bola perdida E Taremi não esteve com maiores medidas A ver o adiantamento do guarda-redes esloveno Ziga Frelli A aplicar um remate de pé direito Um chapéu A bola entrou Muito diálogo do arte internacional Agora sim vai levar o peito à boca Está autorizado à cobrança Samuelino Perante Diogo Costa Vai partir o brasileiro Atirou De frente a recarga e gola Entrou Gil, Gil, Gil BOL 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 Samuel Samuel Lino A segunda a ser feliz Depois de ter permitido para o Vidal A defesa a Diogo Costa Muito bem, num primeiro momento O Diogo Costa a travar o primeiro remate Por parte do atacante brasileiro Que no entanto foi rápido a chegar A recarga e a conseguir empurrar A segunda para o fundo da baliza Está feito o empate No estádio Cidade de Barcelos Marca Samuel Lino para a equipe da casa 25 minutos Vai aparecer o livro para o Porto Em zona praticamente frontal Legeramente esquerda para a direita Quatro homens do Gil formam a barreira Três do Porto tentam observar a visão do guarda-redes Ziga Frelli É a Sérgio Oliveira para a cobrança Vai bater, pé direito, rematou Ui, ui, ui Que gola Sérgio E é isto Sérgio Oliveira Que ponta pé Gol Porto Porto golaço, golaço golaço, golaço, golaço Sérgio Oliveira foi neste estádio foi aqui em Barcelos que se estreou a marcar com a camiseta do futebol do Porto e hoje Paulo Vidal assina obra-prima com este fantástico com o golo, sem posse de defesa para a Ziga Frele é o momento para ver, puxar na boxe atrás, voltar a fazer porque de facto é de